Uma idosa de 86 anos teve a casa invadida em Cuiabá. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Tem imagens? Enche a tela com as imagens. Olha esse caso absurdo, hein? Câmeras de segurança da casa registraram a ação dos criminosos. Eles levaram aparelhos de televisão, joias, tablets e uma caixa de som. A Marcela Vasconcelos está na delegacia que está investigando essa invasão. Bom dia, Marcela. Bem-vinda. Obrigada, Trindade. Bom dia. E para trazer detalhes sobre esse caso, esse roubo, a casa dessa idosa de 86 anos que aconteceu no bairro Quilombo, na última quarta-feira, o doutor Fabiano Pitossi já está aqui, o delegado que está à frente das investigações e vai compartilhar conosco os detalhes. Delegado, bom dia. Obrigada por conversar conosco. Já tem um suspeito preso, outro foragido. Por favor, atualize essa situação. Na última quarta-feira, ao tomarmos conhecimento do roubo à residência em que tivemos a vítima idosa, equipes de investigadores procederam diligências, lograram êxito em identificar os roubadores e também êxito na captura de um deles. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante, que felizmente a justiça acatou o nosso pedido da conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva e agora os trabalhos serão continuados, nos objetivando a prisão do segundo roubador. Doutor, conta um pouco mais para a gente dos detalhes dessa prisão. Vocês foram até o bairro, me parece que ele não estava em casa. Conta um pouco mais dessa dinâmica desse que está preto. Então, utilizando as ferramentas legais nos trabalhos investigativos, através da filmagem da câmera de imagens, nós logramos êxito em identificar, qualificar. Aí foram feitas diligências nos endereços que tínhamos conhecimento e a equipe de investigadores fez a captura, a prisão. Conseguiram recuperar um dos pertences? Trindade destacou joias, tablets, celulares e estava em posse desse que está detido? Com o Bruno, com 24 anos de idade, que foi preso, foi encontrado o celular e o tablet da vítima, os quais foram recuperados e devolvidos à senhora idosa. O outro que está foragido, me parece que encontraram ali roupas, né, que estava vestindo na hora desse roubo. Mais algum pertence foi localizado nessa segunda residência, doutor? Essa roupa encontrada era vestimenta dele, do segundo roubador, que corrobora com as provas e indícios da autoria na análise das imagens feita pela equipe de investigadores. E agora o trabalho da DEF segue em busca desse segundo envolvido nesse roubo a essa idosa, só reforçando no bairro Quilombo, é isso, doutor? A finalização dos trabalhos será a prisão do segundo roubador, com o autor do caso do roubo à residência. Muito obrigada, doutor. Parabenize aí toda a equipe pelo trabalho. E nós seguimos aqui conversando com o doutor, apurando um pouco melhor. Trindade, uma idosa, 86 anos, teve a casa invadida e os trabalhos aqui seguem em busca desse segundo envolvido e também, é claro, os pertences dessas vítimas, dessas famílias. Eu sigo por aqui no plantão, como você sempre gosta de destacar, porque o faleiro vai dar política à polícia, então é só mencionar que eu sigo aqui da DEF, Trindade. Muito obrigado, Marcela Vasconcelos. Agradeço a gentileza do delegado em conversar com a nossa equipe. As imagens são impressionantes e revoltantes. Dos criminosos que invadiram a casa de uma idosa de 86 anos, fizeram um verdadeiro limpa. Um deles já foi preso, o outro já foi identificado. Tenho certeza que em breve será localizado pela equipe da DEF em Cuiabá e a cadeia é o destino certo para essa turma.